Gente, estamos aqui para mais um vídeo. Sempre agradecendo o pessoal que tem se inscrito no canal, que tem deixado a opinião, que tem comentado. Compartilha a opinião de vocês com a gente, deixa aí suas opiniões, sugestões. A gente está aqui do lado de fora, hoje, tem uns sons externos. A gente está aqui para falar de ágatas. Então eu trouxe aqui algumas ágatas para a gente ver. Então mais vai ser um vídeo assim para a gente mostrar as pedras, os tipos de ágata. Aqui. Então essa daqui, olha, é um fragmentozinho de uma ágata. A ágata é uma pedra um pouco dura, geralmente dura, um pouco pesada, cortante. Essas lascas assim, ela corta bem. Olha essa daqui. Outra ágata. Vou mostrar uma aqui, uma... Essa daqui. Olha esses desenhos que elas formam, né? Essas ágatas também tem o efeito policromia. Olha só. Interessante, né? Essa daqui... O que acontece? Tem uma dessas ágatas que vem misturadas com jaspe. O nome mesmo é jaspe ágata. Ou ágata jaspe, porque ela tem inclusão. São pedras bem pesadas. Olha, essa daqui é um outro tipo. Bem interessante. Então, aí tem o jaspe. Isso, deixa eu mostrar essa daqui. Que é uma que eu acho muito interessante. Olha essa pedra aqui, gente. Essa aqui eu guardo aqui na minha coleção, porque eu só achei uma, né? Desse tipo aqui. Isso aqui é uma ágata plumas de fogo. Não é tão, tão fácil achar. Muito pesada essa pedra aqui. Ela tem esses desenhos assim no interior. Muito legal. E aqui eu vou mostrar também algumas pedras que são a ágata com jaspe. Olha, essa aqui tem o jaspe vermelho. Essa aqui já é uma ágata branca com um pouco de rosa. Essa aqui também é uma ágata. Que é tudo calcedone, na verdade, né? Essa aqui é uma outra ágata com jaspe, que eu acho bastante interessante também. Deixa eu focar aqui. Essas são as ágatas. São jaspe e ágata. São pedras que não são difíceis de achar. São de origem sedimentar. São pedras duras, né? Difícil de você quebrar um pedacinho, né? Elas são duras e geralmente soltam esses estilhaços cortantes. Essa daqui é uma outra que eu achei aqui, de um outro local. Essa aqui talvez seja mais fácil de encontrar. Essa aqui é uma ágata cornalina. Essas pedras você consegue achar naquelas areias de construção. Onde correu água, em rio, você vai achá-las assim. Elas têm umas listrinhas já bandadas. Eu não tenho outras aqui pra mostrar, mas elas são ágata cornalina. Ou ágata de fogo. Elas são meio transparentes. Meio que um cristalzinho transparente. Então, gente. Essas são algumas das ágatas que a gente encontra aqui. Que a gente queria compartilhar com vocês. Deixem aí o comentário que vocês acham. Qual a opinião. E... Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto